O que você sente, amado? Vontade de profetizar É Deus que te honra assim Tu és raza escolhida de Deus O que você sente, amado? Vontade de profetizar Vontade de profetizar É Deus que te honra assim Rê-ma-na-ka-sh, 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 rê-ma-na-ka-sh. Rê-ma-na-ka-sh, 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 rê-ma-na-ka-sh. Rê-ma-na-ka-sh, 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 rê- Lei, 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 lei História Como air in calcada, meu irmão Nвар�o E agora você headaches O home is brain E agora você deixe Amém. 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 Os mortos não sentem a presença Mas eu sei nesta noite aqui Que tem uma igreja viva que glorifique e exalte o nome do Senhor Quem é que está viva aqui, quem pode glorificar? Quem pode mandar glória para dentro? 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 Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.